Salve para quem curte um forró animado, dia 29 de maio tem live da Elba Ramalho, às 20h, no canal Sesc em Minas, no YouTube. Junte-se ao Mesa Brasil Sesc no combate à fome, faça sua doação e aproveite para cantar muito. Curtiu? Então é só se inscrever no canal para não perder. Salve Unidos contra a fome, uma campanha Sesc em Minas. Tchau.